Você acha que existe uma tensão racial no Brasil? Acho. E como é que ela se apresenta? Eu vou falar desse assunto com a maior humildade, porque eu não tenho nenhuma esperança de que a minha origem não me envenene. Eu sou um menino branco que nasci na classe média alta do Rio de Janeiro. A minha casa tinha cinco empregados. Todos eram negros. Eu nunca tive um empregado branco. O que eu conheço da cultura africana, eu conheci das minhas empregadas me contando histórias. O que eu conheço da pobreza também é do que as minhas empregadas me contavam. A gente ter ido passar um dia na casa de uma empregada e ter pedido para ir ao banheiro, ela ter me levado no banheiro e era só um balde. Então, quando você me pergunta se tem uma tensão racial no Brasil, no mínimo tem essa que eu estou descrevendo, né? Eu acho mesmo que nós estamos vivendo ainda a escravidão. Que a escravidão teve um final burocrático e que esse final burocrático criou, na sensação da nação, uma ilusão de que as questões produzidas pela escravidão estão resolvidas. O pior para o Brasil é fingirmos que esse assunto não existe, está tudo bem. Fingirmos que os bandidos que são pretos não são a maioria ou pretos ou mulatos, ou mulatos, claro. Essa hipocrisia acho péssima. Mas o drama maior para mim é a questão cultural. Aceitemos a influência da cultura que se originou na África e que veio para o Brasil, que nem era Brasil ainda, que se encontrou com uma cultura indígena que estava aqui e que isso tudo é dominado pela cultura europeia que produziu esse encontro. E isso tudo é o que nós somos. Ótimo falar assim, né? Isso tudo é o que nós somos. Entendeu? E negar que nós somos isso é o que nós temos feito sistematicamente. No Brasil, isso que nós chamamos, portanto, de elite brasileira, nega. Você sempre age atendendo ao interesse seu. Mas se você é honesto, você correlaciona o teu interesse com o interesse maior da coletividade no qual você está inserido. É a hora da elite brasileira ceder. Obrigada. Obrigada. Obrigada.